Alô, alô, TV Grabois! No Travessia de hoje, contarei a história e cantarei os versos do poeta dos escravos. Estou falando do baiano Castro Alves. Vem com a gente! Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro, debacante e fria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Esses versos do poema O Navio Negreiro compõem provavelmente o grito mais alto e mais dolorido contra o tráfico de negros e negras da África para o Brasil. O autor é o maior escritor da terceira geração do romantismo brasileiro, o baiano Castro Alves, que recebeu o epiteto de poeta dos escravos por sempre defender fervorosamente a abolição da escravatura. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em março de 1847 na Fazenda Cabeceiras, próximo à vila de Curralinho, município que hoje leva o nome do poeta. Filho de um médico e de uma mulher nobre e prendada em música, ele viveu ali sua primeira infância, onde aprende as primeiras letras e ouve da ama de leite, Leopoldina, as primeiras histórias sobre os horrores da escravidão. Lembrando, sabe gente, que a ama de leite era essa mulher que deixava de amamentar seus filhos para amamentar os filhos dos patrões, dos ricos e ela própria perdia seus filhos para a escravidão. Por isso que a maternidade, o direito à maternidade para as mulheres negras é um clamor muito importante até hoje. Aos 11 anos, já morando em Salvador, ele vai estudar com os irmãos no ginásio baiano, frequentado por nada mais, nada menos do que por Rui Barbosa e outros jovens promissores, encontrando ali um ambiente cultural propício para desenvolver sua vocação para a poesia. Os saraus, com declamação de poemas e discursos na escola, instigaram o menino que começou a escrever seus primeiros versos ainda aos 12 anos. Precoce, hein? A essa altura, já entendia bem o francês e traduziu toda a poesia de Vitor Hugo. É no outeiro, no ginásio baiano, que ele recita sua primeira poesia publicamente. E olha que ele era um recitador, arretado. Mas nem tudo era poético na vida de Castro Alves. Com a mesma idade com que começou a desenvolver seus talentos para a escrita, ele perdeu a mãe, vitimada por uma doença pulmonar. E por pouco, não perdeu também o irmão José Antônio, que ameaçou jogar-se de uma janela por puro desespero. O pai de Castro Alves voltou a casar-se no início de 1862. O poeta muda-se com o irmão para o Recife, na intenção de se preparar para ingressar no curso de direito. É na capital pernambucana que o poeta dos escravizados vai solidificar sua trajetória literária. Reprovado em sua primeira tentativa de ingressar na faculdade, o jovem bardo tem a alegria de ver seus versos revolucionários publicados no Jornal do Recife. Também é nessa cidade que Castro Alves encontra sua musa e seu grande amor, a atriz portuguesa Eugênia Câmara, que se apresentava com a companhia dramática de Furtado Coelho, no Teatro Santa Isabel. São muito famosas as contendas poéticas do Castro Alves e Tobias Barreto no sagrado palco do Teatro Santa Isabel. Existem histórias incríveis contadas sobre estes momentos. Em 1864, quando já está totalmente integrado à vida acadêmica e literária da cidade, Castro Alves consegue se matricular na Faculdade de Direito do Recife, a mais antiga do Brasil. Os paulistas detestam porque dizem que são eles. Antes disso, já havia publicado seus primeiros versos abolicionistas, a canção do africano no Jornal do Recife. Segundo o biógrafo Antônio Calmon, Castro Alves atravessa contra a lei e a senzala um desafio molhado de lirismo e de saudade. O biógrafo conta que no Recife, Castro Alves conheceu um mundo diferente, o qual chamou de seu mundo, morando numa república boêmia de bichos, mas teve que interromper a vida acadêmica e as aventuras literárias por causa de uma tragédia. O suicídio do irmão José Antônio, que o obrigou a voltar apressadamente para a Bahia, ainda assim, naquele mesmo ano, editou o jornalzinho O Futuro. Castro Alves retorna ao Recife no ano seguinte. Repete o ano perdido no curso de Direito e obtém seu primeiro sucesso público com o século recitado no Salão Nobre da Faculdade, onde é muito aplaudido, segundo a pesquisadora Sara Moreira da Silva. Eu não sou Castro Alves, não, mas eu já recitei lá, vi, gente, porque eu estudei na casa de Tobias. O jovem poeta reanima-se ao contato daquela mocidade que lhe seguia os passos pelas ruas e pontes de Recife como o iluminado portador da palavra nova. Endossa o nosso pesquisador Antônio Calmon. Também foi no Recife, segundo Sara Moreira da Silva, que Castro firmou o pensamento de ser anjo de guarda dos negros cativos, usando seu talento para combater por eles durante toda a vida. Foi nessa cidade que preparou o lindo poema Os Escravos. Mas não lhe bastava a militância literária. Ele precisava agir. E funda uma sociedade abolicionista com Rui Barbosa, Regueira da Costa, Plínio de Lima e outros colegas de academia e lança o jornal de ideias à luz. Aí inicia-se uma grande polêmica com o também poeta Tobias Barreto, um não concordando com o pensamento filosófico do outro. Entre 1865 e 1866, Castro Alves volta para a Bahia para acompanhar os últimos dias do pai. Quando ele morre, o poeta volta ao Recife, onde passa a morar com Eugênia nos Arrabaldes da cidade. Ali ele compõe o Gonzaga, onde expõe seus ideais patrióticos e abolicionistas e declara seu amor por Eugênia, a sua Marília de Dicinho. Já muito reconhecido no Recife, Castro faz um discurso na sacada de uma janela na rua do imperador contra o espancamento de um estudante por participar de uma passeata republicana. Dizia Castro Alves, em favor das manifestações populares, a praça é do povo como o céu é do condor. Depois de perambular com Eugênia pela Bahia e Rio de Janeiro, sendo acolhido pelos escritores José de Alencar e Machado de Assis, Castro Alves deixa o Recife de vez em 1868, em companhia da amada, mas a vida não seria feliz como ele imaginava. Sua obra, o Gonzaga, é encenada com impressionante sucesso, mas Maria Eugênia resolve deixá-lo, o que lança o poeta, num profundo abatimento. Em novembro de 1869, durante uma caçada no Braz, ele acaba disparando acidentalmente no próprio pé. Após muitas tentativas de tratamento, não resta alternativa, senão a amputação. O nosso poeta morreria dois anos depois, em 6 de julho de 1871, em Salvador, vítima de tuberculose, aos 24 anos. Gente, o que esse cava poderia ter produzido, né? Morreu aos 24 anos, feito o Rambô, que não morreu, mas parou de escrever nessa idade também, né? Não viveu o suficiente para ver a maléfica escravidão ser abolida, mas sua vida curta e profícua, seu humanismo e nacionalismo exacerbados, deixaram a marca indelével na sociedade brasileira. Em sua homenagem, em sua homenagem, o dia do seu nascimento, 14 de março, é também o dia da poesia nacional brasileira. Lembrar a história de Castro Alves, como também lembrar a de Maria Firmina, uma mulher que nós já falamos aqui, primeira mulher a escrever um romance abolicionista, ela é antes do Castro Alves, inclusive. A gente lembra deles e lembra que a chaga do racismo continua persistindo no Brasil e no mundo afora e que a gente precisa enfrentar essa opressão de classe, de raça, de gênero, pois sem a gente enfrentar essa chaga, nós não teremos a humanidade feliz e não daremos um salto civilizatório. Lembrando que eu estou escrevendo e recitando e falando aqui sobre Castro Alves em pleno mês da consciência negra. O nosso poeta também dizia poesia de amor, afinal, ele faz parte da geração do romantismo. E eu vou deixar aqui para vocês uns versos que são também muito lindos. Ó, eu quero viver, beber perfumes Na flor silvestre que embalsamos ares Ver minha alma adejar pelo infinito Ó o branca vela na amplidão dos mares No seio da mulher há tanto aroma Nos seus beijos de fogo há tanta vida Árabe errante, eu vou dormir à tarde A sombra fresca da palmeira erguida Castro, tu arrasa! Gente, toda sexta estaremos aqui Com mulheres incríveis, com homens incríveis Em especial quase todos do Nordeste Vem cá, deixa teu comentário Dá o teu joinha Se inscreve no canal E vem toda sexta com a gente! 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 Obrigado.